O filme trata do universo adolescente e todo mundo passa por uma adolescência. É um drama da vida real contado por uma visão muito cômica. O filme é brincalhão, leve e sério e fundamental, assim como a gente é quando é adolescente. Eu já fui jovem, viu? Eu sei muito bem o que você está querendo com a minha filha. Abre teu olho. Esse tipo de comédia mais americantia, uma coisa bem escrachada. São personagens diferentes, situações diferentes, épocas diferentes, mas o conflito é o mesmo. Vamos comer a puta, vamos? Não, de jeito nenhum. Dá de ser viadinho, Josué. Escova, eu não vou estragar um momento especial com esse pagando uma mulher estranha. São problemas reais, adolescentes reais. Uma virgindade e o primeiro amor, os amigos de escola, todas as experiências que todos passam, cada um à sua maneira. Aquela coisa de perder a virgindade. Essa passagem de adolescência, de gostar do melhor amigo e tal, que é um romance muito gostoso e que é uma história que vale a pena ser trabalhada. Sexo de uma forma leve, bacana, mostrando, informando para a criança. Eu gostaria de, quando tinha 18 anos, ter feito o filme assim, quando tinha 22, 23 anos, fazendo o papel da garotada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti